Fala pessoal, como se não é esse vídeo, hoje eu vim trazendo aqui um novo aplicativo que ele paga para você responder perguntas, conectar suas redes sociais, então o link dele vai estar na descrição, então aqui no aplicativo vocês podem ver aqui que eu já tenho 20,61 pontos, ali é pontos, o que vale aqui embaixo ali é o dólar, quando ele passa os pontos para o dólar, então aqui esse aplicativo é muito simples, após você fazer o login aí, fazer o cadastro, vou estar deixando meu código aí, que aí vocês já ganham uns pontos, o meu código, vocês vão vir aqui em Connect Network, vocês conectam a rede social, vocês estão ganhando pontos, ele não vai publicar nada, é só conectar mesmo, e aqui você pode responder perguntas, vai valendo vários pontos, igual aqui, vou mostrar uma para vocês como é que funciona, é o aplicativo em inglês, mas aí ó, uma pergunta respondida, ele já ganha os pontos, aqui também ó, bem simplesinho de você ganhar, e toda hora tendo pesquisa, esse você não tem que ficar, não é, não tem um limite de pesquisa por dia, ele é bem simples de você usar, tem pesquisa que são mais longas, igual a essa aqui ó, pode ter de 3 a 10 perguntas, vou estar deixando meu código aí ó, para vocês ganharem pontos, vou deixar aí na tela um pouquinho, para vocês gravarem, aqui também dá para você ganhar pontos fazendo check-ins, em alguns lugares da cidade, mas acho que no Brasil isso não funciona, acho que é mais para os Estados Unidos mesmo, e aqui em saque, você tem que ter 21 dólares, que é o total de 56 mil pontos, mas você ganha muito rápido, e também você tem que ter o aplicativo instalado no seu celular, pelo menos por 30 dias, que é o tempo de verificação deles, que eles vão achar que você é um robô, algum tipo de programa, que está tentando burlar o sistema, mas ele é muito simples, e ele paga certinho, aqui está as opções de pagamento, que são em cash e é no paypal, aí aqui ó, tem a quantidade que ele paga para vocês, eu ainda não tenho a quantidade, mas quando eu fizer o saco já vou trazer para o canal aqui para mostrar para vocês, então é isso daí galera, lembrando que o link está na descrição do vídeo, deixa o seu like aí para ajudar o canal, por favor, compartilhe para ajudar mais pessoas, e falou!